Vamos ver, aí vem a Argentina, já já o Casagrande fala, já já a gente quer aquela seleção brasileira. Você vê a jogada batida pro gol, Alisson foi pra fazer a defesa, a Argentina aperta até a chance, demorou o Iguaí. Chegou perto a Argentina logo no princípio do jogo, hein. Vamos ver a Argentina que vem no ataque, vem com o Di Maria, esse tá jogando, tá numa grande fase, fez uma grande fita, puxou na perna esquerda, que é a boa! Bateu, cruzada, abre o sorriso, outra vez a bola passou na frente do Iguaí, e outra vez a Argentina chegou em situação de gol. Veja o Di Maria, sempre com o Di Maria. Olha como ele fez a fita no Davi Luiz, companheiro dele de equipe, puxou na perna esquerda, vem bola na área brasileira. Aí o cruzamento, passou por todo o mundo, ninguém achou a bola, ninguém da defesa do Brasil, ninguém do ataque, o Alisson não saiu do gol. E aí você vê o Funes Mori, eu já falei várias vezes o nome dele. O Davi Luiz tentou o toque de cabeça ali, a bola passou. E lá vem a Argentina de novo, Di Maria, fez o toque pelo meio, a bola batida, o gol vai direto pra fora. A finalização do Banega, que é bom jogador, ele é meio campista, mas chega bem. A Argentina tem quatro jogadores que atacam bem, tem o Lavedzi e o Di Maria, que são praticamente pontas, o Iguaí no meio, e esse Banega que chega. Apesar dos desfaltos, eles têm um esquema mais ofensivo que o do Brasil. Se protegem bem, com dois volantes, tem um masquerando ali. Nesse momento, o Messi não tá jogando as eliminatórias. Neymar tá chegando agora, o Iguaí caiu pela direita, o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Gol! Gol da Argentina! Lavedzi, escorando o livre pelo centro, um cruzamento do Iguaí, nesses três atacantes sem posicionamento fixo. Vai dando um banho, Tata Martínez, porque os três jogadores, Di Maria, Iguaí e Lavedzi, cada hora um deles tá por um lado. Dessa vez, o Iguaí que partiu, olha só, pela direita. Vem o cruzamento, o Lavedzi vai tomar a frente do Daniel Alves, entre o Davi Luiz e o Daniel Alves. Não marcaram. Aí vem o cruzamento, Davi Luiz tá por lá. O Neymar também, Miranda e o cruzamento. Davi Luiz, de cabeça! A primeira finalização de verdade da seleção brasileira, levando perigo para o goleiro Romero. Futebol na Globo, aqui é emoção! Argentina recupera a posse de bola com Otamendi. Lindo, toque de calcanhar, chegou a Argentina, abre o espaço, olha o perigo! Olha a bola batida, ainda a chance, bateu para o goleiro Atrave! Se desespera o Monega, porque ele teve duas chances. O Ricardo ficou reclamando de uma falta. O toque de calcanhar, prontamente, abriu para o Monega. Ele chegou, perna esquerda, bateu. Os trabalhos estão sendo feitos agora, e vão através da madrugada. Olha o Brasil chegando! A bola batida! Primeiro lance do Neymar. Trouxe a bola para o meio. Abriu um espaço. Foi o primeiro grande momento do Brasil. O Neymar, como ele tem sido, o Barcelona. Em alguns jogos pela esquerda, em outros pela direita. Aí vem a seleção brasileira, a bola invertida. O Neymar enfiou bem para a Daniel Alves, botou no chão. Encarou a marcação. Olha o cruzamento, chegou ao Brasil! Olha o gol, a bola bate na trave, ainda a chance de batida! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! O gol é do Brasil! Brasil! Lucas Lima é o nome dele! O Gabriel sorriso, como diz assim, deu certo o que eu fiz. O cruzamento de três dedos, muito bom! O Douglas Costa meteu de cabeça na trave, a sobra do Lucas Lima. Jogou! Olha aí o Brasil, como toca melhor a bola agora, como vai saindo. Neymar carregou, já teve falta sem bola, Neymar insistiu. Era falta no Elias, ele se recupera, toca para o William na direita, dois em cima dele, cortou para o meio! Bateu bonito, a bola foi desviada! Agora foi o William que vem mostrando no Chelsea, apesar da fase do time inglês ser terrível, né? Mas olha a habilidade dele, de um pé para o outro, passou o pé em cima da bola, que bonito! E passamos um calor danado lá, Arnaldo! Olha o cruzamento, sozinha, para a tocada para trás! Aí Neymar, girou pelo meio, olhou o Douglas Costa lá na esquerda, carregou o Neymar, um só de cima dele, ele livra! Bateu para o gol! A defesa do Romero! Talvez tenha sido a única vez que o Neymar encarou o mano a mano! Aliás, duas vezes, uma ele chutou para o gol! Eles queriam um impedimento, a Argentina vem para o ataque, bota a pressão, cruzamento, toque de cabeça! Essa, muita gente tirou com os olhos! A cabeçada do Otamendi, parecia que tinha destino certo! Neste momento estão dando 118 mortes! Aí vem a Argentina, as agências... Chegaram já um número, as agências de notícias chegaram um número de 153! E vai ser expulso o David Luiz! Ele chegou atrasado na jogada no meio do campo, veio por cima e atingiu! E aí o Arthur não deu nem segundo amarelo! Vamos prestar atenção? Porque nem segundo amarelo eu vi dar, foi vermelho de graça! Com a bola que ele adiantou demais, ele entrou pelo alto! Ele chegou para cima do Biglia! Está fora, portanto, do jogo de Salvador na terça-feira contra o Peru! Então vamos repetir esses últimos números e você vai ter todas as informações daqui a pouquinho com o William Wacken no Jornal da Globo! Vamos lá repetir! As autoridades francesas... Cateria Cateria... Obrigado.